Domínio A garotada do Olaria não tomou conhecimento do América Sub-11 neste domingo e pela semifinal do Campeonato Estadual 2015 da Liga Carioca de Futebol 7 o clube que completará 100 anos dia 1º de julho deu um show de futebol. A torcida olariense que esteve presente na Arena Floresta F7 mais novo palco de futebol 7 Society Carioca comemorou muito, mas só no segundo tempo porque no primeiro estava difícil de sair gol, mas nem por isso faltaram destaques. João Vítor estava muito bem na partida, com bons passes e desarmes. Assim como o Matheus França, que botou duas na trave e ainda fez um golaço. Já a Iago não deixava nada passar e também estava em dia com a aula de lançamento. Ainda tiveram dois que fizeram a diferença ao entrar na segunda etapa. O atacante João, que deixou o dele, e o camisa 7 Eric, que deu assistência para os dois gols. Outro que esteve muito bem foi o lateral direito Guilherme Domingos, antecipando várias bolas e criando oportunidades. E com o poderio defensivo desse porte, a defesa mais difícil que o goleiro Kaique teve que fazer foi essa aí. Mas se não fosse pelo camisa 10 Guilherme, o placar desse jogo poderia ter sido bem maior. O menino que lembra em muito o famoso Canidia afastou inúmeras bolas e segurou o ataque alvianil o jogo inteiro. Mas aos 4 minutos, ele ia entregando ouro. Só que José Vítor acabou desperdiçando depois desse lindo drible. Aos 6, Iago tentava do meio campo sem muito perigo. E antes dos 7, João Vítor roubou a bola e deixou o França com o caminho livre para bater. Quando o Olaria perdia a bola, rapidamente recuperava, e o conjunto se destacava mais que um individual. Tinham muita tranquilidade na saída de bola, tocando de pé em pé, até mesmo quando tinha marcação do adversário... ou saindo para jogar. E lá na frente, França tentava resolver os 9, mas ela caprichosamente beijou a trave. E José ainda conseguiu ajeitar para João bater. O time estava muito bem treinado. Depois da falta ensaiada aos 10, a defesa americana ficou confusa e José teve mais uma chance para abrir o placar. Mas jogou por cima. Meio minuto depois, Iago ia deixando o Camisa 9 em excelentes condições. E ele mais uma vez. Guilherme chegou na hora H para afastar. Aos 11, depois de tabela com França, José, por pouco, não chega no cruzamento de João. No minuto seguinte, quem levava perigo era Daniel. O América desperdiçava a posse de bola logo na saída, sempre chutando forte para frente com Guilherme. E quando não era ele, o goleirão do Uidi tentava fazer o mesmo. E aos 13, França recuperou a bola e José ajeitou para Guilherme chegar batendo. Em mais um tiro de meta, o Olaria saiu no contra-ataque rápido. Só que dessa vez, Breno Ambrosio se jogou na bola para impedir a última jogada de perigo do primeiro tempo. E o atacante José Vítor explicou aquele gol perdido no início da partida. E um dos destaques até ali falou o que precisava para sair vitorioso. É, mas o Canid americano também sabia o que fazer para mudar o rumo do jogo. E o goleirão do Uidi ainda estava confiante do seu potencial. Mesmo sofrendo uma pressão absurda, a molecada do América estava bem animada no intervalo. Só que a animação virou frustração quando o goleiro acabou entregando o jogo. E muito pela orientação do treinador. Outra coisa, abriu, finaliza. Entendeu, Iago? Está topando. Abriu, chuta. O Olaria continuou da mesma maneira no segundo tempo. Tranquilidade e muita precisão na saída de bola. E lá atrás, Iago garantia em cima e embaixo também. E logo no primeiro minuto, depois de excelente lançamento de Guilherme, Zé Vítor dominou bonito e achou França, que ajeitou para bater de primeira, mas Canid impediu o gol do azulão da Bariri. O camisa 10 do América fez isso o jogo inteiro. E quando não era ele, Carlos Lima aparecia para afastar. Aos quatro, Guilherme tirou suspiros da torcida quando bateu a safalta na trave. Passavam dos cinco quando João Vítor começou a bela tabela com Zé e João Norbim, que havia entrado no segundo tempo, ajeitou para o camisa 9 bater com perigo. Mas o cara que iria mudar o jogo estava aquecendo ali fora. E com menos de 20 segundos em campo, no seu primeiro toque, Eric Bastos deixou França livre, mas a cabeçada passou ao lado do gol aos seis minutos. Após a tabela de Eric e João Vítor, João Norbim se embolou com a zaga e depois do bate e rebate, a bola sobrou para o camisa 7 bater de primeiro. E tinha endereço, mas acabou desviando na zaga e logo depois França mostrou que não tem bola perdida e se jogou para tentar cabecear o chute de João Vítor. Em mais um contra-ataque, agora os oito, João Vítor trabalhou com Eric e a bola foi passando de pé em pé. França, Norbim e Guilherme devolveu a bola açucarada para Norbim, mas o goleirão estava esperto para atirar. Aos nove, mais uma bola na trave. De novo ele, França. O camisa 8 estava merecendo um golzinho. O gol veio, mas ainda não era o dele. João Norbim, que já ensaiava algumas jogadas individuais, era a bola da vez. Em mais uma saída de bola errada, João Vítor acionou o Eric e com um toque deixou Norbim em boas condições. O camisa 11 tirou o marcador e bateu com categoria. 1x0 aos 10 minutos da segunda etapa. Por pouco não veio o segundo dele. Aos 11, Iago lançou e o atacante não conseguiu dominar. Água mole, pedra dura e o segundo gol começou da mesma maneira que o primeiro. Só que dessa vez Eric não conseguiu dominar e a bola sobrou para a França que fez isso aí. Golaço do jeito que o professor pediu. O América ficou desnorteado e depois da confusão na saída de bola Eric cruzou na direção de Norbim e não chegou com muito pouco para cabecear essa bola. O camisa 11 acabou caindo de mau jeito e teve que sair de campo auxiliado pelo coordenador Jorge Leal. A essa altura o treinador aproveitou para dar ritmo de jogo para o restante da equipe e trocou todas as peças. Entraram o goleiro Yuri, o pequeno Gabriel que já mostrava que quer brigar por vaga, Juan, Lucas, Tauan, Matheus e o zagueirão Diego Jesus. que arriscou de longe a última oportunidade da partida e o autor do primeiro gol tinha que falar. Viu o goleiro saindo, viu o outro canto aberto, olhei, bati. A pergunta que não queria calar. Fez coraçãozinho para quem ali? Minha família que me ajudou. É? Não tem nem mãe lá do colégio não? E para ele não importava o adversário da final. A gente espera o resultado. Mas tem preferência de pegar algum time? Não, não. Outro grande nome desse jogo foi França. A gente treina às vezes, chutar de longe para qualquer coisa, tem que chutar para o gol. O goleiro estava lá no outro canto, eu vi o outro canto aberto, chutei. E claro que tinha dedicatória. Para o meu pai, para a minha mãe, para o meu irmão. É? Fala o nome deles aí. Felipe, Marcos e Cláudio. E apesar de ter alfinetado o companheiro, ele mandou seu recado. Ele dominou errado ali, então eu aproveitei e peguei, mandei para o gol. O resultado é a gente na final. Vamos ser campeão! É, mas não faltou companheirismo com o adversário no final da partida. E o treinador Marquinhos explicou o porquê. Além do futebol em si, a gente quer formar cidadãos. Isso aqui apenas é um jogo, uma partida. Então essa parte da educação e do respeito, eu prezo acima de tudo. Nós daria, prezamos isso acima de tudo. A tática era simples. A gente com a bola sofre menos ataque. Então se a gente ficar rifando, dando chutão para frente toda hora, a gente perde muito a bola. Procura ter calma para poder trabalhar a bola e achar o melhor momento para poder fazer a jogada para poder criar chance de gol. E aquele gol de fora? Eles batem bem na bola. Então como eles estavam marcando muito recuado, eu falei, o primeiro espaço que tiver é domina e chuta. Acabou que o França teve a oportunidade de fazer um gol e graças a Deus ficou mais tranquilo o jogo para a gente. O resultado deixou os coordenadores de futebol do Olaria bastante felizes. Eles souberam se concentrar e trazer o trabalho que foi feito nos treinos para dentro do jogo. Aquele plano tático já tinha sido orquestrado antes. Eles souberam botar em prática e com muita eficiência. A equipe soube ser agressiva e ser séria ali atrás, na defesa, quando tinha que ser. Botar a bola para o mato e jogar de campeonato. A gente costuma falar que a gente é um pouco olho grande. A gente queria as cinco categorias na final. Mas já estamos com o sub-11 e estamos lutando agora com o sub-17 e o sub-15. Esperamos também chegar com mais três equipes, igual chegamos na primeira competição às finais. Graças a Deus a gente tem total apoio, não só do presidente, vice-presidente de futebol, galera do departamento de futebol todinho. Isso tudo é pro Olaria, revelar talento de Polaria, revelar crianças do projeto de futebol, mas não só atletas, mas cidadão também. E tem muitas crianças que são de comunidade. A gente procura passar disciplina, o respeito, não só ao adulto, mas ao próximo no contexto geral. E coisas boas virão ainda, porque a gente tem a meta de disputar o campo e o campo vai nos ajudar também a divulgar mais ainda o projeto e alavancar mais ainda o projeto. E o nome do Olaria, que é grande, que esse ano completa 100 anos de história. 100 anos de história bonita. Sigou o Olaria Atlético Clube, transformando jovens em cidadãos através do esporte.